Dois carros de passeio ficaram destruídos por causa de um incêndio dentro da garagem de um prédio no Vale do Aço. O caso foi registrado na região central de Coronel Fabriciano. Aí vem aquela pergunta, né? Do que se trata esse incêndio? Se é acidental, criminoso, pane elétrica? Você tem informação sobre isso, Marcos? Então, as causas ainda estão sendo apuradas, né? Mas, pelo que a gente está sabendo até o momento, né? É que tudo começou, esse incêndio começou por conta de um veículo, né? Que estava na garagem desse prédio. Esse veículo, né? Pegou fogo e o outro que estava do lado também foi atingido. Ambos tiveram perda total. Agora, nessa garagem, teve outros veículos, né? Entre eles, uma motocicleta. Esses veículos também foram atingidos, porém, não teve perda total, né? Conforme esses outros dois que perderam tudo. E olha só, Nico, a rede hidráulica e também elétrica, né? Que lá dessa parte do estacionamento, né? Desse prédio, eles também, elas também ficaram danificadas. E também a parte estrutural, né? Porém, não teve grandes danos. Tanto é que esses moradores já retornaram para as suas residências. E, conforme eu disse, as causas ainda estão sendo apuradas. Não houve vítimas, né? Até, felizmente, não houve vítimas e os moradores já se encontram nessa residência. É, ou a parte boa é quando você diz que não teve vítimas, né? Isso não comprometeu a integridade física de ninguém. Aí está ótimo. A gente fala assim, né, Marcos? Só prejuízo material, né? Falar de prejuízo material num tempo desse é tão difícil, né? Mas a gente fica aqui na torcida para que os carros tenham seguro e que consigam receber esse ressarcimento. Obrigado, viu, amigo? Obrigado, gente.